E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui jogando COD AW, pessoal. Pois é, pasmem. Eu entrei um treino do Black Ops, eu joguei ontem e eu gostei pra caralho, eu vou jogar mais Black Ops. Mas eu acho que pra se preparar pro Black Ops 3, é ideal que a gente jogue os dois jogos. Porque o Black Ops 3, ele tá um pouquinho mais cadenciado que esse, mas bem mais rápido que o Black Ops 2. Então eu vou tentar intercalar a jogatina dos dois, pra tentar ter o melhor desempenho quando sair o Black Ops 3. Eu não sei porque que tá com esse lag escroto na tela, eu não sei se pra vocês tá, mas pra mim tá pra caralho. E eu não tô conseguindo jogar, na real, por causa desse lag, eu espero que passe, né? Não sei. Enfim, vamos ver o que vai... Fudeu, 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 matei o primeiro, beleza. Galera, e é o seguinte, eu tava jogando aqui na sala e esses moleque tão aí, ó, Vitinho, Eric, Rudog, Fete, Kevinho, Biel. Esses caras tão me zoando pra caralho. Nossa, o Patife mó ruim, não sei o quê. O Biel Vivo já jogou bastante GTA comigo, se não me engano. E os moleque tão me zoando pra caralho. Nossa, o Patife mó lixo, não sei o que, filhas da puta. Eu sou ruim mesmo, vocês não me conhecem? Não, cacete. Os moleque me reconheceram e ficaram causando aí no áudio agora no lobby. E eu achei muito engraçado, então um abraço aí pra vocês, leques. É muito da hora quando você entra num jogo e a galera te recepciona, sabe? Então eu acho bem bacana. Mas essa é a minha segunda partida. Então, como vocês podem imaginar, vai ser um desastre, né? Eu joguei a primeira só pra recuperar um pouquinho mais ou menos da noção das coisas. Nossa, mas eu só não entendi por que tanto lag. Mas caralho! Mano, meu maior problema é saber de onde vem os filha da puta, mano. Do nada, você começa a levar tiro pra caralho. Eu não faço ideia de onde vem os cor... Vai tomar no cu, mano. Sério, esse bagulho que eu acho osso. Ai, filha da puta. Ah, veio aquele na faquinha. Que cuzão, né? Mas morreu ali, filha da puta. Eu não sei se o framerate pra vocês tá caindo mesmo. Espero que não, porque tá caindo bastante. Pra mim tá bem chato jogar assim. Sério. Ai, ai! A minha arma cobriu a cabecinha. Eu tava jogando com umas armas mais rápidas. Mas aí eu comecei a roubar a arma da galera. E eu vi que a arma dos caras era melhor que a minha, velho. Aí eu falei... Mano, eu tava numa partida ali, sério. Eu tava 0 barra 6, mano. Aí eu fiz o primeiro kill. Eu finalizei 7 barra 12 a primeira partida. E aí eu quero um desempenho um pouco menos pior, tá ligado? Um pouquinho mais razoável. Ó, já vi bombinha voando dali. Cadê? Onde tem amiguinhos ali? Mano, é caralho. É muito difícil, sério. Eu vou ficar intercalando entre o Black Ops 2 e o AW. Até sair o Black Ops 3. Mano, mas esse aqui... O do Black Ops 2 até deu pra me virar. Esse aqui tá desastroso, mano. Porque esse negócio de voar e tal... Porra, isso dificulta forte o jogo. Isso dificulta muito forte. E ó, eu tô 3 barra 5. Ele não tá tão terrível não, né? Tá jogável ainda. Tá um frag... Tá um frag postável. Caralho, mano. O cara... Eu sentei bala no cara e o cara fugiu. Ah, eu tô com o boné da MSI, tá? Só pra ostentar mesmo. Só pra carregar um bonézinho maroto aí. Porque eu não sou um cara dos bonés, não. Mas eu falei... Ah, quer saber, velho? É da MSI, né, mano? Os caras tão patrocinadorzica que nem MSI. Ninguém tem, né? Então, acho que é digno eu vestir o boné da MSI. Mano, mas por que tá caindo tantos frames dessa bodega, velho? Caralho. Não faz sentido. Eu tô jogando no Play 4, tá, pessoal? Acho que eu tô meio puto com aquela de frames. Não podia estar rolando, não. Peguei ali um ali. Opa! Filha da puta. O cara fazia questão de me matar na faquinha, né? Muito desnecessário você, Kevinho. Viu? Muito desnecessário. Pessoal, quero saber aí o retorno de vocês com relação a esse jogo. É um jogo que eu gostei bastante, me divertiu muito. Eu não consigo... Eu não sei se eu falei isso no último vídeo. Eu não consigo me aprofundar muito em nenhum jogo. Principalmente por causa do meu trabalho, né? Da minha profissão e tal. Eu não posso me prender muito em um tipo de conteúdo. Ah, Pati, você é muito preso a GTA. Não, mas tá. É um bagulho gostosinho de jogar e tal. Você não precisa ser profissional pra jogar e tudo mais. E eu gosto pra caralho. Mas o COD... COD tem um pouco disso de treinar, né? Se você não treina muito, ele pode se tornar uma experiência meio frustrante. E... Enfim. E aí eu sempre... Eu sempre normalmente largo. Porque exatamente porque muitas vezes a experiência acaba se tornando frustrante. O dash... Cadê? Filha da puta, mano. Caralho, tá foda, viu? Tá bem foda. Ó. Tá tolei tiro no maluco, velho. Até fiz um headshotzinho ali. Eu tô com uma arma que chama AK... Bom, vocês sabem melhor que eu, né? Uma tal de AK-12. E ela é boazinha. Essa mira aqui é bacana pra distância, ó. Uou. Obtei a 40 abaixo com a AK-12, velho. Já comecei razoavelmente bem, velho. Uou, caralho. Peguei uma bombinha ali no caminho pra... Ai, eu tenho... Mano, sabe o que é pior? Eu não usei meu Steam Pack. Eita, porra! Fiz. Meu bombinha ainda caiu direitinho ali. Eu não usei em momento nenhum meu Steam Pack de correr, velho. Que vacilo. Que vacilo. Se rolou queda de frame aim, me desculpem. Eu vou tentar ver o que aconteceu no próximo vídeo. Tá? Ah, não foge, amigo. Caralho. Opa, matei. Caralho, olha. Liberei Vant, mano. Que absurdo. Ó, ainda ganhei uma conquista. Matador de reis. E olha ali, rapaz. Ah, não. Não sei eu não. Eu sou 9 barra 8. Eu tô positivo, porra. Caralho, mano. Tá, não tô mais positivo. Tô zerado. Mas pelo menos não tô negativo, né? Não tô positivo. Caralho, eu vi a fumaça ali. Parecia um cara, velho. Que loucura. Vou dar aquela campeonadinha na janela. Na janelite. Boa time. Mandou aqui a primeira. Opa. Olha, olha. Olha, filha da puta. Tentei pegar o cara e não consegui. Beleza. Ó, nasci no mesmo lugar, impressão minha. Não, nasci no... Que loucura. Eu não consegui identificar o mapa, mano. Esse mapa aqui é legal. Ele tem uma interação. Rola um negocinho. Eu lembro que o Drizzy fazia de pegar uma maquininha e ficar atirando na galera. Vamos ver se eu consigo descolar essa bodega aí pra mim. Ou não, né? Provavelmente eu vou ser vítima desse bagulho daqui a pouco. As partidas é engraçadas. Eu tenho a impressão que a partida aqui dura um pouco mais do que no Black Ops. E ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que é um jogo mais rápido, né? Estranho. Eu não sei. Se alguém souber explicar o porquê que a gente tem essa impressão, eu vou ficar muito grato. Puta que pariu, mano. Toda hora eu morro. Vocês perceberam que toda hora eu morro? Bom, sim, né? Lógico que vocês perceberam. Toda hora eu tô na perninha lá de... Boa, garoto. Consegui. Liberei o pacote de ajuda orbital. Só que eu não vou usar ele, não. Porque se eu usar aqui, vão roubar. Sabia, viu? Ainda bem que eu não usei. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Beleza. E ele vai chegar rapidão. E a gente só precisa dar cover aqui agora. Grenade aleatória. Só pra parecer que eu sei o que eu tô fazendo. É da hora soltar essas granadas, né? Parece que eu realmente sei o que eu tô fazendo, mas não sei, não. Gente, esse negócio de matar a galera voando é muito difícil, né? Minha nossa senhora. Ó, beleza. Dei mais uma assistenciazinha ali. O nosso Vant está dando cobertura para nós. Vamos dar a volta por aqui, velho. Eu tô começando a pegar umas táticas de movimentação. E tal. Tô camperando bastante, né? Isso é normal. Não tô sendo doideiro e indo pra cima que nem louco, não. É porque eu não tenho habilidade pra isso, né, amigos? Então eu tenho que ter noção de que o bagulho aqui é bem limitado. Opa, beleza. O carinha apareceu na janela na minha frente e eu não vi. Mas tudo bem, né? Simbora. Cara, é engraçado porque... Sabe por que eu acho que eu tô sentindo a queda de frames? Acho que é porque eu tava jogando o COD no PC e no PC ele roda a 60 e aqui ele deve estar rodando a 30. Eu não sei se no console no Play 4 ele roda a 60 ou não, mas eu acho que é por isso que eu tô sentindo essa quedinha. Eu não sei, eu não sei. Às vezes é impressão minha, eu não sei. Caralho, mano. Sério, mas é muito gostosinho o COD, né? O COD é um bagulho... Eu acho um bagulho bem gostosinho de jogar. Ah, matei mais um, filho. E eu ganhei um tiro longo ainda. Opa! O que que... Caralho, mano. Ah, olha só que filha da mãezinha, né? O cara queria vir aqui pra me matar na faca de novo. Necessário, gente. Eles tão fazendo joguinho de matar o Patife na faca. Certeza, mano. Certeza que vocês tão fazendo joguinho de me matar na faca, né, seus filhos da puta. Acabou. Derrotado, mas foi razoavelmente bem. Acho que deu pra ter uma noção de como eu tô jogando. E acho que esse negócio de... 14 barra 14, é positivo. Esse negócio de eu intercalar COD Black Ops 2. COD W vai me deixar bem preparado pro Black Ops 3, que eu tô muito ansioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Abraço do Patoff. Até a próxima. E valeu!